Agora a gente está aqui no stand da Cicobi Fluminense, eu estou aqui com o Guto, porque Guto, eu acho que a pegada do Fives sempre é uma troca, né, do empresário com o empreendedor, enfim, uma troca de serviços que podem ajudar e essa é a proposta do seu produto, né, conta um pouquinho disso. Sim, sim, o Cicobi Fluminense é uma cooperativa, um banco cooperado, onde a nossa ideia é justamente essa, é a permuta entre o cooperado e a cooperativa, onde o cooperado tem a vantagem de ser mais do que um correntista, ele é um associado, ele é um dono do Cicobi, é um dos donos, ele passa a ser dono do banco, né, então melhor que ser só um correntista é ser um dono do próprio banco. Isso faz com que a gente tenha oportunidades melhores de financiamento, oportunidades melhores de negociação, isso funciona muito bom para o cooperado. Quanto mais o cooperado se integrar ao nosso sistema de cooperativa, melhor para ele e melhor para a gente, mais benefícios para ele, inclusive. Perfeito, Guto, então parabéns, fica a dica para você aí que quer se beneficiar, né, dessa proposta, vem aqui bater um papo com o Guto, aqui no estande deles, que está na Fives, está aqui na CEMF e na TV Zoom.